Os direitos humanos costumam ser caracterizados como direitos universais, que são direitos que pertencem a todos os seres humanos, independente de qualquer situação, de qualquer característica desses seres humanos. Então, independente de raça, cor, sexo, orientação sexual, nacionalidade, enfim, crença, religião, então são direitos que pertenceriam a todos os seres humanos pelo simples fato de terem nascido. Então, são direitos que vêm e decorrem dessa própria natureza humana, nesse reconhecimento internacional dos direitos humanos como direitos inerentes, direitos próprios do ser humano, de qualquer ser humano, em qualquer circunstância, em qualquer situação, e na tentativa de colocar fim as guerras, os extermínios de grupos, as atrocidades e os horrores que foram cometidos na Segunda Guerra Mundial, não só na Segunda Guerra Mundial, mas a declaração vem nesse contexto, dá uma resposta a essas atrocidades cometidas na guerra, tentando buscar e apontar para um caminho de construção de um mundo de paz, de um princípio da dignidade humana que vai se buscar efetivar para todas as pessoas, dependente das suas condições sociais.